Fala aí pessoal, aqui é o Vincent, esse é o Curta Cena, e eu tô aqui hoje para indicar para vocês duas séries na Netflix sensacionais que com certeza vão prender a sua atenção do primeiro ao último episódio. Eu vou pedir para você já deixar aquele like logo no começo e se inscrever no canal, que isso ajuda e muito aqui no nosso trabalho, beleza? Pois então, bora começar! E a nossa primeira dica de hoje é uma série viciante sobre uma pessoa entre a cruz e a espada. Irmandade se passa nos anos 90 e acompanha Cristina, uma advogada exemplar interpretada pela Naruna Costa. E é o seguinte, muitos anos atrás, o irmão da Cristina, chamado Edson, vivido pelo seu Jorge, foi levado pela polícia após cometer um delito e simplesmente sumiu do mapa. 20 anos depois, por ironia do destino, a advogada descobre que, na verdade, o Edson foi mandado para um presídio e com o passar do tempo acabou se tornando o criminoso mais temido do local. Pois é, sendo ele fundador de uma facção conhecida como Irmandade. Ou seja, o Edson foi preso por ter cometido um delito menor, só que a partir do momento que ele caiu naquele lugar, no meio de bandidos perigosos de verdade, ele não teve outra saída a não ser entrar para aquele mundo. Pois bem, ao saber da situação do irmão, de tudo que vem acontecendo com ele durante todos esses anos, a Cristina não pensa duas vezes e decide imediatamente dar um jeito de ajudar ele. Só que é aquela coisa, né? Uma vez que você se envolve com uma facção, ainda mais com o líder dela, a sua vida nunca mais será a mesma. Por isso que eu falei que ela está entre a cruz e a espada. É exatamente isso que acontece. Entre os presos e a polícia, qualquer deslize pode ser fatal. E a Cristina agora vai sentir na pele toda a agonia e o desespero que é ter que ficar no meio desse quase que literal fogo cruzado. Sério, espere por episódios extremamente tensos, que colocam os seus personagens em situações limites, sendo obrigados a tomar atitudes inesperadas que eles jamais imaginaram que teriam que fazer. Destaque para o elenco, todo mundo muito empenhado e principalmente o seu Jorge. Para quem não sabe, o cara atua demais. Agora uma série excelente de época do mesmo criador de Peaky Blinders que chegou recentemente na Netflix. Tabu é de 2017 e mistura drama, mistério e suspense. Tudo começa quando um homem enigmático, vivido pelo Tom Hardy, retorna inexplicavelmente para sua cidade. Chamado James Delaney, há anos ele tinha ido embora para a África e todo mundo, incluindo seus familiares, acreditavam que nesse momento ele estava morto. Bom, na verdade ele está vivo e retorna agora ao descobrir que tem direito a toda a herança deixada pelo seu pai. Ele só não contava que encontraria tantos obstáculos pela frente. Por um motivo que mais pra frente você vai descobrir, relaxa que eu não vou dar nenhum spoiler, James é alguém indesejado no lugar. As pessoas evitam falar dele, evitam olhar para ele. Não é nem questão de respeito, é certo medo que dá para ver que todo mundo sente dele. Existe uma atmosfera realmente misteriosa em torno do personagem, algo que beira até mesmo a superstição. E é inevitável que a gente, como espectador, fique imediatamente curioso para desvendar, afinal de contas, as origens dele. Por que o cara desapareceu sem deixar rastros e por que agora que ele voltou, todo mundo tem certo receio dele. A série é criação do Steven Knight, o mesmo por trás de Peaky Blinders, e para quem gosta dessa temática de época, é um prato cheio. O Tom Hardy está muito bem no papel, o elenco secundário todo também está bastante entrosado, tabu é a nossa segunda dica de hoje. Pessoal, deixa aí nos comentários dicas de outras boas séries que vocês assistiram na Netflix, que eu pretendo trazer com mais frequência listas desse tipo. Viu, eu acabei nem comentando no vídeo do Oscar sobre o tapa do Will Smith no Chris Rock. Simplesmente um dos momentos mais absurdos da história da cerimônia. Eu até cheguei a fazer uma enquete depois, perguntando o que vocês acharam, e assim, muita gente está dando razão à atitude, outros dizendo que entendem, mas não apoiam, e bastante gente também afirmando que tudo isso aí foi pura encenação. Me conta aí nos comentários qual a sua opinião sobre o caso, pois se eu te ajudei a encontrar boas opções para assistir, por favor, deixe seu like, se inscreva no Curta a Cena. Por hoje é isso, agora eu vou indo, e até mais ver!